Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Meu nome é Fernando Souza e eu quero aqui te falar de um grande concurso que acabou de ser publicado. O município de Itapevi, por meio de sua autarquia, a Regula Ita, que é, na verdade, uma agência reguladora de serviços públicos do próprio município de Itapevi, lançou um grande edital, na verdade, o seu primeiro edital, a autarquia é recentíssima, foi criada em 2021 e você tem tudo agora sobre essa nova oportunidade de concurso lá no município de Itapevi. Mas antes de falar desse edital, eu quero aí te fazer um convite. Se você é formado em Direito, está estudando aí para a carreira jurídica, está aí querendo um canal aqui no YouTube com dicas, conteúdo e muitos editais de procuradorias, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, ative as notificações, curta bastante esse vídeo e fique aí muito bem informado, né? Com certeza o seu concurso vai passar aqui. Eu não quero que você perca, tá? Também, nos siga também lá no Instagram, porque tem muita, muita informação, muito conteúdo bacana também, tá? Vamos juntos, sem enrolação, já conhecer tudo sobre a Procuradoria da Regula Ita, que é uma agência reguladora de serviços públicos, né? Com muita, mas muita atribuição, né? Fiscaliza serviços públicos, serviços de transporte também, né? É relacionado, então, serviços públicos relacionados a transporte, limpeza pública, saneamento, muita coisa mesmo, né? É importante aí a agência reguladora do município de Itapevi. E uma banca muito boa, tá organizando esse concurso, a Banca Bonessa. Então, com vocês aí, o concurso, o edital da Regula Ita, né? Procurador da Regula Ita. Então, Regula Ita, como falei, é a agência reguladora de serviços públicos de Itapevi. E é assim que ela foi criada, né? Recente, em 2021. Muito recente, esse é o primeiro concurso. E lá, só tem essa vaga aqui, tá? No quadro da Regula Ita, é somente uma vaga. Você tem aí o cargo de procurador com uma vaga, uma carga de 40 horas semanais, e um salário bem atrativo. Bem atrativo. 10.757,72 centavos. Ensino superior em Direito, requisitos. Mais registro na OAB. Além desse salário, você soma aqui com esses benefícios. Auxílio transporte no valor de R$198,00. E auxílio alimentação no valor de R$264,00. Tá? Então, muito bom aí. Muito interessante. Sobre o concurso, né? Voltando aqui, né? Temos aí algumas informações. Pontos aí. A terem esclarecidos. Uma vaga, e é só essa vaga mesmo. A gente sempre fala aqui quando tem vaga, quando não tem, e se há alguma expectativa aí, né? O quadro de pessoal da autarquia aqui, o cargo de procurador é somente um. Somente um. Não tem dois, não tem três, somente um. Aí futuramente, eventualmente, aí, hoje quem está fazendo, né? Porque já está tudo funcionando lá na autarquia. Quem está fazendo lá as defesas, né? As atribuições lá, é a procuradoria do município. Porque não tem procurador ainda, né? Esse é o primeiro concurso. Importante deixar claro aí. Você assumiu lá a procuradoria da Regulaita, o procurador que está lá acumulando lá essas atribuições, ele vai voltar para a PGM, tá? E outra coisa importante, não tem qualquer vinculação aqui o procurador da Regulaita com a PGM de Itapevi, tá? Não tem, não tem ligação nenhuma. Aqui a administração indireta, né? Tem a autonomia aqui, administrativa e financeira. Lá a procuradoria não tem nenhuma vinculação, tá bom? Então, esses são os pontos aí importantes aí a serem esclarecidos. Cronograma. Inscrições. Começam dia 6 de março e vão até dia 10 de abril. 6 de março e vão até dia 10 de abril. Valor da inscrição, R$ 98. A prova está prevista para dia 21 de maio de 2023. E vai coincidir com alguma prova aí das carreiras da AGU. Interessante isso também. E a nossa banca aqui, a Banca Unesp. Beleza? Vamos aí seguindo porque tem informação aí importante. Etapas. Temos aí nesse concurso duas etapas. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. E a prova prático-profissional, né? Temos aí duas etapas. Prova prático-profissional, também eliminatório e classificatório. E a prova objetiva eliminatório e classificatório. Importante aí. Vamos aí conhecer um pouquinho aí dessa... Aliás, dessas etapas. Vamos lá? Então, sobre a prova objetiva, como está composta, né? Geralmente, Banca Unesp é a queridinha aí dos candidatos, né? Aqui é somente conhecimento específico, tá? Não tem português, não tem nenhuma matéria extra-direita. Tá? Vamos lá, então, com vocês. Procurador da Regulaíta. 50 questões de conhecimento específico. E a peça processual. Lembrando que essas duas provas, né? Prático-Profissional e Objetivo serão aplicadas dia 21 de maio, no período da manhã, no município de Itapevi, às 9 horas da manhã, com uma duração de 5 horas. 5 horas para realizar as 50 questões de direito e fazer a peça processual. Então, é tudo no mesmo período. Tudo no mesmo período. Tá? Então, a Unesp aí tem prova que ela, quando tem duas fases, né? Aplica uma de manhã e a outra tarde. Não. As duas aqui são juntas, né? No período da manhã. Lá no dia 21 de maio, as duas... 50 questões e a prova prática, profissional. Então, estuda e dica. Façam muitas provas aí da Banca Unesp, né? Basicamente, aí, é muita lei seca. E também, né? Jurisprudência. Súmulas. Muitas súmulas. Questões ali. Com súmulas ali misturadas nas alternativas. E jurisprudência também vem caindo aí na Banca Unesp. Tá bom? Então, estudem também de forma concomitante, né? Treinem peças processuais. Treinem peças processuais. Últimas peças aí aplicadas pela Banca Unesp. Últimas peças. E com mais chances de caírem, né? Contestação. Apelação. Informações e mandados de segurança. Agravo de instrumentos. E, de vez em quando, a banca ali foge, né? Quer te pegar ali, eventualmente, numa confusão, né? Por exemplo. Agravo interno com um incidente processual. Suspensão de eliminar, né? Lá no previsto. Lá no artigo, na lei do MS, tem, né? Artigo 15º. Salve engano. Estou aqui de cabeça. Artigo 15º lá, né? A suspensão de medida eliminar, né? O pedido de suspensão. Confundindo ali com agravo interno também, né? Naquela hipótese lá de levar lá pra segunda instância, né? O relator dá aquela decisão também, né? Enfim. Ela adora fazer aquela confusão de pegar aí também, né? Mas isso é bem raro, né? Já caiu em muitas provas aí, mas é bem raro. Mas não cai com frequência. Última prova aí, em Salles de Oliveira. Salve engano, né? Não cheguei a ver o enunciado. Caiu. Uma impugnação à exceção de pré-executividade. Caiu também. Então a banca de vez em quando vem com umas peças aí, ou manifestações mirabolantes aí, tá? Mas o arroz com feijão é aquilo. Contestação, apelação, informações e mandados de segurança. De vez em quando, quando há previsão, né? Cobra aí, parecer, né? Mas aqui fala em peça processual. Então é isso aí. Vamos lá, seguindo aí, porque temos aí informações sobre essa peça processual. Então essa peça processual de procurador da regulaíta, tem um corte aqui para correção. Lembrando que todos vão fazer essa prova, as provas, né? Somente, mas somente os 22 melhores candidatos da lista geral terão a peça corrigida. Mas somente os dois melhores candidatos da lista de afros, pretos, pardos e negros terão a sua peça corrigida. Essa peça aí, ela vai valer de 0 a 20 pontos. E você aí, treine bastante, porque a Bonesp, ela costuma ter uma correção muito rigorosa. Belezinha? Então, 50 questões de conhecimento específico com muita, mas muita matéria. Então a Bonesp aí adora, adora. Tem aquelas leis padrões, né? Aquelas leis que a Bonesp, aquelas leis de lações que a Bonesp sempre cobra, né? Então vai sempre ter ali em tributário, enfim, aquela lei da medida cautelar. Lei de execuções fiscais, né? Então, lei de proteção de dados também, a banca adora. Lei da transparência. Então tem muita lei que é batata que vai cair uma questão aí, né? Você que tá aí calejado de Bonesp já sabe até o que estudar. Então, vem com tudo aí que você vai se dar bem aqui, tá? E quem não conhece, façam aí as provas anteriores. E vocês vão reparar que a banca aí adora repetir temas, né? Não digo repetir a questão, né? De forma literal, mas repete os temas ali também. Vamos lá conferir quais serão as matérias aí de cobrança. Direito administrativo, né? São 50 questões. Distribuídos de direito administrativo, constitucional, tributário e financeiro, processual civil, direito civil, direito do trabalho e processo do trabalho, direito penal, previdenciário, ambiental, eleitoral, difusos, coletivos e do consumidor e, por fim, legislação municipal. Então, é muita coisa, muita coisa para, apesar que em 50 questões, dá sim para fazer um bom aproveitamento, né? A Bonesp sabe o que fazer, tá bom? Então, essas são as matérias do conhecimento específico. Legislação, né? Comentei com vocês aí sobre essa autarquia nova aí lá no município de Itapivir, né? E a legislação que recomenda a leitura é essa aqui. Porque nela tá lá a instituição do quadro de pessoal, tá lá a parte da procuradoria, né? E você vai conferir aí, pelo menos, alguns trechos aí importantes. Então, a lei é essa aqui. A lei complementar 139. Institui a agência reguladora de serviços públicos do município de Itapivir. Regula Ita. Autoriza o município de Itapivir a criar o quadro de pessoal e dar outras providências. Legislação importante, tá? Sobre a procuradoria. O quadro de pessoal é somente um cargo de procurador da regula Ita. E esse aqui é o primeiro concurso. Primeiríssimo. Então, é isso aqui, né? O cargo de procurador previsto na linha F, né? Esse aqui. Não, não, integra o quadro funcional da procuradoria do município de Itapivir. Não faz parte da PGM. Sobre os cargos. Na própria legislação, né? Que cria o quadro de pessoal. Esses são os cargos da regula Ita, tá? Todos esses aqui. E a quantidade. Aqui, sete e todos um. Então, tem um cargo só de procurador. Grupo sete. E na época da criação, em 2021, o salário era R$ 9,65. Hoje, já está R$ 10, quase R$ 11 mil. É bom que aí sempre vai aumentando um pouquinho. Plano de cargos aqui. Você começa aqui, né? Lembrando que isso aqui está defasado, tá? Nível 1. Classe A. Então, você pode atingir aí no nível 4. Na K, aqui, R$ 20 mil. Hoje, atualizando, já estamos aí quase em R$ 22 mil de bruto. Tá? Mas esse aqui é o quadro aqui de remuneração aqui da regula Ita para o cargo de procurador. E é isso aí. Tudo aí em 16 minutos. Tudo sobre a regula Ita. A edital está aqui em primeira mão. E você aí fica sabendo tudo aqui no nosso canal. Então, faça sua inscrição aqui no canal. Me segue lá também no Instagram. E assista aqui essas duas PGMs aqui do Estado de São Paulo. Beleza? Vamos juntos. Estamos juntos. Até a sua aprovação. E assista aqui no canal.